Boa noite, nós vamos fazer o programa desta noite com as bênçãos dos orixás, até porque a produção convidou para que conjuguem verbos na primeira pessoa duas mães de santo e nós queremos neste último dia, último programa do ano, agradecer por tudo que tivemos em 2013 e pedir que os orixás permaneçam aqui conosco durante todo 2014. E nós vamos conjugar verbos com Mãe Lília de Obá, que de verdade ou de nascimento se chama Lília Maria da Silva Guimarães. Ela chegou a trabalhar na brigada, foi brigadiana durante dois anos. A aproximação com a religião aconteceu através da doença da mãe, mas ela ainda não estava tão convencida. Só que quando ela adoeceu, entre nove e dez anos de idade, a família foi aconselhada a colocá-la na religião. Ela fez chão com dez anos, parece que é uma coisa rara isso. Com 14 anos ela foi aprontada para a religião. Continua até hoje, é a mãe Lília de Obá, já formando vários e várias outras mães de santo. Ela perdeu a visão há cerca de oito anos e, segundo diz, enxerga mais agora do que enxergava antes. Aqui do outro lado, Nara Terezinha Santos da Silva, Nara de Oxalá. A Nara é formada em acordeon e solfejo. Ela é de família católica e foi, inclusive, filha de Maria, com fita azul e tudo, né? Bom, a doença do pai foi o primeiro contato com a religião. Só mais tarde, ela foi buscar auxílio por um problema pessoal e aí encontrou o pai Miguel de Oxum. E aí foi o que Deus quis, né? Aí começou a formação, ela levou oito anos para se aprontar. Hoje ela é mãe pequena do Ilê de pai Miguel de Oxum. Boa noite, Saravá. A gente diz Saravá no lugar. Isso. Bom, e uma coisa que me deixou curiosa. Lília e Nara, vocês foram aprontadas. O que significa, Lília, ser aprontada? Olha, é um saché que a gente recebe, né? Pela mãe de santo. A gente está no chão e ela dá os sachés para aprontar, gente. Bota cabrito na cabeça da gente. É assim. Mas a Nara, a Nara Trivasti, oito anos para ser aprontada. Então, o processo é bem mais complicado. Como é que é? Depende das pessoas e do orixá. Tem orixás que as pessoas entram e em seis meses eles fazem sentação. O que é sentação? Sentação é assim, os nossos orixás são umas pedras, os otás, que a gente diz. Todos eles têm formato. O Ogum tem formato, o Oxalá tem formato, a Obá tem formato. Então, todos eles têm. Então, a sentação é o quê? É tu lavar a cabeça, faz a primeira iniciação, que é lavar a cabeça e faz um aribibó. Aribibó a gente usa umas pombas brancas. Aí, depois, então, quando vai sentar o santo, o pai de santo vai no viveiro, procura os orixás que vai fazer parte da família da gente e aí ele senta. Então, eu sentei o meu santo em 1983. Aí, eu sentei o Bará, o Oxalá e a Manjá. Então, a gente inicia assim, porque a família são doze orixás. A gente tem todos eles nas vasilhas dentro do quarto de santo. Tu tens de passar por todos eles. Não. Aí, assim, a gente faz essa primeira sentação e aí, com o tempo, tu vai formando a tua família. Hoje, tu senta mais um, mais outro, mais outro, até formar uma família que são doze orixás. É de Bará, o Oxalá. E a partir desse momento, tu estás comprometida com a religião? Sim. A partir desse momento, a gente está comprometida, né? Porque a religião, assim, ela é muito trabalhosa, né? Ela tem sacrifícios, é trabalhosa e é onerosa. É? Então, tu estás ciente de todas essas coisas. O pai de santo, assim, e quando eu entrei na casa, que ele jogou para mim, ele disse assim para mim, ó, a primeira coisa que tu tem que fazer é gostar da pessoa que vai ser teu pai ou tua mãe de santo. Entendê-lo com seus problemas, com as suas virtudes e com seus defeitos. E tu pode escolher o pai ou não? Sim. É que a gente, às vezes, mais é escolhida do que mesmo escolher. Né? Porque eu já tinha ido em outras casas, mas ele era o... Era para ser ele. Né? Então, eu cheguei na casa e fiquei. Lilia, tu com 10 anos fizeste chão. Sim. Tá? Quer dizer, não é usual isso, é muito criança. Que tipo de compromisso te deram aos 10 anos? Ah, não deu compromisso. Ela me aprontou depois, aos 14, né? E com 10 anos ela fez um buri em mim, porque eu fiquei muito doente. Aí ela fez um buri em mim. Uhum. Mas eu já amava ela, assim, gostava muito dela. Chamava de tia. Nunca chamei de mãe. Ah, tu foste escolhida e escolheste essa mãe de santo? Sim. Amava ela já. E aí tu ficaste no terreiro, gente, o terreiro, né? Isso. Tu ficaste no terreiro dela? O terreiro. Nunca saí, nunca tive outra mãe de santo. Só ela. E hoje tu és a rainha do terreiro? Não, tem muita gente. Sim, mas hoje tu és a... A chefa? A chefa do terreiro? Do meu. Isso. Do meu terreiro. Que é o terreiro original onde tu entraste? Sim, é o meu terreiro, é. E hoje tu tens filhas de santo? Tenho filho e filha. Aham. E no momento que tu fazes esse filho, que ele fica pronto, ele parte para outros terreiros, para outros caminhos ou não? Não, ele vai trabalhar, né? Ali na terreira dele mesmo. Terreiro dele. Bom, essa preparação, né? Tu falasse oneroso. Todos aqueles axés são preparados por vocês. Isso. Ou seja, uma pessoa que se apronta tem que saber cozinhar também. A gente começa pela cozinha. Pela cozinha. Torrando milho, fazendo pipoca, torrando amendoim, né? Que é cada um desses axés é do seu respectivo orixá. Então a gente começa na cozinha. Primeiramente fazendo os axés e depois fazendo as comidas para as festas, né? Porque a gente faz, quando é corte, tem uma festa, aquelas, aquelas ave, aqueles, vão ser tudo preparado para as pessoas comerem. Para as pessoas, que pessoas comerem? Os convidados. Tem muito, a gente tem muito assim, meu pai de santo tem muito cliente, muito amigos, né? Então as pessoas realmente vêm. Então as nossas festas, assim, é sempre 100, 150 pessoas no terreiro. Então tem que ter comida para todo esse pessoal. E as receitas são iguais? As suas receitas são iguais às receitas da Lilia? Sim. Sim. São todas iguais. Tudo igual. E pode temperar? Pode pôr sal? Pode pôr pimenta? Pode pimenta. Pode pimenta. Principalmente o acaragé. Pimenta não, mas... Pimenta não? É, o acaragé a gente bota um pouco, né? Que é para ficar um pouquinho apimentadinho por causa da inensã. Mas o resto, assim, o tempero a gente usa o que tiver que usar. Alho, cebola, tomate. Pois é, tudo isso que vocês fazem, né? Para as festas e convidam pessoas, as pessoas comem. Mas é aquelas oferendas que vocês levam para a brilha da praia ou para o mato, coisa assim? É, essas é uma... é feito diferente. É para o santo, né? Então é mais original possível, né? A canjica da Oxum não leva tempero nenhum. A canjica do Oxalá, a gente vai botar mel, é lá, na beira da praia. Então, assim, a gente faz as oferendas deles. Porque o que é a oferenda? A oferenda é para os olhos da gente ver, porque realmente santo não precisa, né? Ele é energia. Já põe cocada, põe as coisas que ela gosta. E a gente põe ali espelho, pente, perfume. Então, assim, é mais para os olhos da gente as oferendas. Mas a gente sempre tem muita oferenda. Mas as águas devolvem isso tudo e no dia seguinte é recolhido pelo lixeiro. Mas não tem. Eles têm segundos para receber, né? Entrega a oferenda, ele tem segundos para receber. Depois, então, está entregue. Aí depois se devolve, se o lixeiro vai levar e não tem mais problema nenhum. Lilia, e aqui nós temos o Guaíba, onde se fazem as oferendas. Mas quem tem mar, graças a Deus, vai para o mar. Qual é a diferença? Olha, não tem muita diferença. Não tem. É que a água doce é para Oxum, né? E a salgada, como a gente diz, para o mar, é para Emanjá, para aqueles outros, né? Os orixás. Dá na mesma coisa. Bom, como a gente começa o ano aqui? Quando a gente começa o ano em Porto Alegre, independente do orixá, a oferenda é feita no Rio Guaíba. Sim, independente de qual é, a gente vai no Guaíba, né? A gente faz encerramento na Praia de Mar. Aí sim, aí a gente vai na Praia de Mar para uma geral, assim, né? Termina as limpezas e vai na Praia de Mar para fazer a entrega do ano. Quer dizer que agora, no dia 31, vocês vão para o mar? Isso, isso. Todos vocês vão para o mar? É, nós não. A gente vai dia 28, sempre é um sábado, né? A gente escolhe, depois das limpezas, né? Dos dias de limpeza, a gente escolhe o primeiro sábado, então se vai para a praia. Aí se vai para o mar. Quais são os orixás que governam agora, este próximo ano, 2014? É o pai Xopanã junto com a mãe Yansã. Mas ele também pode pegar a mãe Obá, mãe Oxum, né? Dependendo da passagem dele, ele pega uma esposa, no caso uma mulher, para mandar junto com ele. Desculpe, mas eu não sei o que é passagem. Passagem, assim, dependendo da passagem do santo, porque os nossos orixás têm três passagens. Ele é novo, ele é criança, ele é novo e ele é meia-idade. Durante um ano ele vive essas três fases? Sim, porque assim, cada filho, por exemplo, a mãe Lilian é da Obá, então ela tem uma passagem para ela. Se ela é nova, se ela é velha, se ela é bem velha, entendeu? Assim como o Oxalá, né? Eu sou do Oxalá novo, mas tenho velho. Então aí, assim, todos têm passagens. Então, dependendo da passagem do Xopanã que vai entrar, só que é um orixá maravilhoso. É o orixá do sol, assim como ele é da vassoura, que ele pode varrer muita coisa ruim, ele pode também trazer muita coisa boa. E ele tem o sol como símbolo dele, né? Inclusive, assim, ele é um orixá que ninguém, às vezes, pensa que ele é só da doença, mas ele é um orixá rico também, sabe? Dentro do nosso panteão, né? E depende também da companheira dele, no caso. Depende da companheira dele. O que que tu vês com relação à companheira dele, hein, Lilian? Olha... Cristiano, agora. É um orixá bom também. Não tem queixo. É bom, ela é festeira, né? Ah. É bom. A mãe e o bá, a mãe e o bá é maravilhosa. Tá, isso é o segundo... E a iãnsa é o amor. Nada assim. O ano que vem, no Brasil, nós temos Copa do Mundo, temos eleições. Meu Deus, o ano nem vai acontecer. Tá? Tu acha que a gente tem chance, Nara? Com esses orixás governando? Olha, de repente, sim, né? Mas eles governam o Uruguai também, governam a Argentina também. Não, eles governam todos. Eles vão se preparar, né? Todos eles vão vir bem preparados, né? Que é pra ganhar essa Copa do Mundo. Mas eu acho que vai dar legal pro nosso Brasil. Acho que o nosso Brasil vai dar uma virada aí. Bom, com relação... Eu perguntei, agora falei em terreiro. A gente, às vezes, diz terreira. Qual é a diferença de terreiro e terreira? É terreiro, no caso, né? Não é terreira. É terreiro. Mas aí, assim, o terreiro é de umbanda, né? São... Aí é diferente porque eles lidam com os índios, né? Com preto velhos, com caboclos. Só foram pessoas que... Porque a gente é dos orixás que vieram da África, né? Quando o povo nosso veio da África, ele veio muito junto no navio negreiro. Então, se misturou várias línguas, várias etnias e várias religiões. Por isso que a gente tem esse panteão de 12 orixás. Porque juntaram tudo, né? Eles não puderam separar como na África era separar. E aí, então, é Ilê. Nossa, é Ilê. O meu é Ilê, na Goje de Leixá. Aqui no Rio Grande do Sul se pratica mais o batuque, né? Isso, isso. Pois é. E vocês... Quer dizer, e tem umbanda aqui também? Tem quimbanda? Tem. E o que é quimbanda? Aí já é mais um... Eu não entendo muito da quimbanda. A senhora entende, não bem, Vivi? Não. É. Eu acho, assim, que é uma mistura de umbanda... Umbanda com batuque. Um batuque. É. Menos sacrificante, porque eles não cortam animais. A pessoa que se desenvolve na umbanda fica até o amassi. O amassi é coisas de ervas. E bebidas. E bebidas. Quando ele tem que usar já a chorô na cabeça, então ele tem que passar para o batuque. Aí ele tem que ter uma outra etapa na vida dele para ser de batuque. E o batuque trabalha com que tipo? Com bombas, se tu disseste? Isso. Cabrito. Cabrito também. Já houve uma reação dos protetores de animais, etc, com relação à matança? Já. Tá. Pois é. Aí, Lília, como é que tu reagiste a isso? Vamos ver aí. Vamos ver. Obrigado.